Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de Minecraft, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa muito top A gente vai reagir um vídeo muito triste do zumbizinho pobre que foi basicamente abandonado, né? A gente vai reagir a essa animação maravilhosa, a gente só vai reagir aqui um pouquinho da história dele Porque a história dele é bem grande, então eu peço pra vocês se inscreverem e deixar o like E ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo E o vídeo original tá aqui embaixo pra você ir lá assistir, né? Então, aqui tá o nosso querido amigo zumbizinho pobre Tá bom, né? Deixa eu clicar aqui pra gente começar a assistir Pronto, aqui tá o zumbizinho pobre, vamos sentar aqui na nossa cadeira E pronto, o zumbizinho pobre tá aqui Tem um Herobrine ali na frente Ai, que coisa esquisita O que será que o Herobrine vai fazer? Ele viu o zumbizinho pobre Tá bom É, ele tá falando com o zumbizinho Ele vai parar assim pra pedir ajuda pra ele Eles estão conversando entre si Ai, ele vai dar uma mançã pra ele Isso, caramba, Herobrine Herobrine foi super legal mesmo E tem um menino mau lá atrás O que que o menino mau vai fazer? Roubou a comida do zumbizinho Ai, como que isso é possível? Agora eu tô triste Jora não, zumbizinho, eu te dou 300 maçãs Ai, ele foi embora Tá bom, vamos continuar assistindo aqui E, viu? Todo mundo com famílias, né? E só o zumbizinho pobre que não Ai, eu tô muito triste por você, zumbizinho Ai, ele tá lá chorando O que será que ele tá pensando? Apareceu uma bola de futebol Será que ele vai jogar um futebol com os novos amigos dele? Ó, ele veio falar Quem empurrou ele? O que? Não, 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 não Tem que pausar esse vídeo Pausa, vídeo, pausa Se eu ver alguém maltratando o zumbizinho pobre Pode vir, ó Que eu vou dar tchau, tchau, tchau Vocês vão apanhar muito Mas muito mesmo Porque não é possível Que vocês vão fazer isso com o zumbizinho Ai, meu Deus, que coisa esquisita Então tá Vou voltar aqui pra assistir o vídeo Pronto Eles tão brincando de futebol Eles tão chutando a bola um no outro E, e, e O zumbizinho lá sozinho Ei, zumbizinho Você tem que fazer alguma coisa, zumbizinho Ele viu alguma coisa Ele viu a moça sendo roubada Vai, zumbizinho Salva ela Salva ela E bom Caraca, zumbizinho Você aprendeu comigo Parabéns Vou até bater palma pra você, ó Parabéns Não, não Não faça isso Moço malvado Isso, moça Você é muito top Você é a única que tá ajudando o zumbizinho Ah, ah Ele veio brigar com ele Bom, isso Conseguiu sair Isso, zumbizinho Você é incrível, zumbizinho Gosto muito de você Pelo menos você arrumou uma nova É Amiga Ou então a nova mãe Ela deu a maçã pra você Pelo menos Agora come essa maçã Rápido Se aparecer aqueles dois garotos Eu vou ficar bolado Ah Ele viu o moço Que tava com fome Ele deu pra ele a maçã Caraca, zumbizinho Não, 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 não Não, pessoal O zumbizinho merece arrumar uma família Se vocês concordam Que o zumbizinho merece uma família Deixa aqui embaixo nos comentários Zumbizinho merece ser feliz Porque pra mim Ele merece muito, tá Ai, caramba Vou continuar assistindo aqui Tá bom Olha Aqui Já deu um pouquinho Tá chovendo aí E depois que choveu Aparece uma outra mulher Que fica com pena dele E deixa um ouro pra ele Caraca, zumbizinho Pelo menos isso Alguma coisa tá te ajudando, né Ai, ai, ai Mamãe 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 Não Como assim não Não entendi Ele tá correndo Ah Esses dois meninos de novo O que é isso? Não, zumbizinho Bate nele, zumbizinho Isso Fica com raiva e bate neles Isso E toma Nossa Faz isso não Ai, meu Deus Não Não E o Herobrine ficou bolado com ele Foi lá ajudar E E E o que aconteceu? Ele pegou ele no colo Foi pro hospital Ai, meu Deus O que vai acontecer com ele no hospital? Eu acho que ele deve estar com febre, moça Dá uma atenção pra ele Por favor, moça enfermeira Ela sumiu Ela apareceu de novo E Deu remédio Deu leite E o que mais? Ah Ah Né, acho que só Acho que ele vai ficar bem E o Herobrine é o melhor pai do mundo pra ele Porque ele já não tem pai Ele tá chorando aí Muito triste Não precisa ficar chorando não Nossa Ele ficou acompanhando ele direto Ai, que top Zumbizinho Ele agradeceu E vai embora Quase a ele, moço Que que é isso? Que não tá acordando ele Ah, ele sumiu Ah Como assim, zumbizinho? Agora você errou Isso Ele te encontrou E o que que vai acontecer agora? Hã? O que que vai acontecer? Ele chegou E vai num lugar E ele deu O que que deu pra ele? A casa Ele tá mostrando a casa do Herobrine Ai, que coisa mais incrível Hã? Tem um montão de monstros Endermans Eu também ficaria com medo, né? Com vergonha É Endermans Esqueletos E Wither Skeletons Pelo jeito Eles são bem legais com zumbizinho Hã? O que será que vai acontecer? Hã? Ele ganhou uma nova roupa Uma roupa de zumbi Na verdade roupa de Herobrine, né? Então Ele vestiu Ai, que bonito O zumbizinho Ficou bem legal Gostei muito E tá parecendo o Herobrine Só que ele é um zumbi, né? Então Agradeceu Haha Que top E todos juntos Vão ficar assim Para sempre Que top Caraca Vocês viram isso? É dançar Porque o Herobrine Trouxe bastante comida Eu queria, pessoal Fazer isso Quem não queria também Que você pegasse assim Ou estralasse os dedos E Do nada Aparecesse uma mesa Aparecesse um montão de comida Blu, 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 blu Várias e várias comidas Pra você poder comer Super bem Obrigado, né? Então tá Vamos continuar assistindo aqui o vídeo Prontinho Aqui tá o Enderman E E Olha isso Meu Deus do céu Que coisa é essa? Ah, ah, ah O que que aconteceu Que eles tão falando assim? Ah, ele arrotou Não brinca com ele Eita Começou a chover Ah Eles tão estudando Ah, deve ser tipo Uma escola de monstros Pessoal É isso mesmo Então Olha Bem legal Bem legal De verdade Aqui tá explicando Pra ele as coisas Como é que ele faz Pra ser um belo De um zumbizão E aqui O Herobrine Ensina pro esqueleto Pro Enderman E pro inter Skeleton E ficou de dia E olha Amanheceu Todos saíram Pra fora E o Herobrine Se assustou Ah Como assim? Ah Tá errado? Parabéns Ah, eles conseguiram Assustar o pessoal Então Imposição Tem que ficar em posição Isso Ele não consegue abrir a perna Agora ele tá ensinando Eles a lutarem Isso Fica na postura E Boa Doeu bastante Né Herobrine Ai, coitado do zumbizinho Ele não sabia Parabéns Parabéns Todos vocês são muito bons Então Olha Cozinhar? O que? Como assim cozinhar? Eles vão aprender a cozinhar hoje Tá bom Eles tão fazendo na fornalha Baby Enderman Você vem pra cá Eita Até eu assustei desse jeito E é pra você cozinhar Ah Vai pegar uma galinha? Não vai jogar a galinha lá dentro não, né? Teleportou Pegou a galinha Vai, vai, vai Pegou Não Não conseguiu E ainda Cagou na cara do Baby Enderman Ai, meu Deus do céu Você é fraco, hein? Você é fraco Vai continuar Cada um correndo atrás do outro Ai, ai, ai Esse Baby Enderman tá bem atrapalhado Pelo menos eles ficaram no lugar certo agora, né? Eita Foi explodida a galinha E virou a comida, né? Então tá Colocou aí Vai começar a assar Colocou uns temperinho Pra ficar melhor Então Tá tudo certo E agora Ele vai comer E comeu, 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 comeu E ficou muito bom Ele ganhou nota Caraca, que top Parabéns E faz o Debe Isso aí E agora é o bebê Wither Skeleton Hum Veremos aqui, né? Eita, ele voa Esse aí é bolado Até eu me assustaria desse jeito O porquinho tá ali Nossa Ele pegou o porquinho Trouxe o porquinho até aqui E ele vai virar comida de novo Como assim? Ele é muito forte Parabéns, hein? Bate palma pra ele mesmo Olha isso Ele tá tentando fugir Não conseguiu Ele virou bisteca Isso aí Colocou o temperinho Vai colocar um pouquinho de lava Pra que a lava? Nossa E já terminou Esse sim é o mais poderoso Você é o mais top de todos, hein? Eu acho que essa sua carne ficou a melhor, hein? Ó, ó O que aconteceu? O que que é isso? Não Ele foi cagar O que que foi isso? Ele vai fazer mais cocô de novo Ai, meu Deus do céu Só o que faltava Hein? BB É O inter-esqueleton Ah, e ganhou a nota B Pelo menos não ganhou F, né? Ou então zero Ou então qualquer nota ruim Ele ganhou a nota bem boa Agora é o esqueleto Esqueletão Vamos virar aqui Como é que o esqueleto Vai fazer com o papagaio Não Não faz com o papagaio Pelo amor de Deus O que que é isso? Ó, ó, ó Ele apareceu E tá lá em cima E vai pegar o arco dele A vaca vai pegar o arco, né? Eu achava que ele não ia pegar E blut E acertou Ai, tadinho do papagaio Não gostei Não gostei Se eles tiveram feito isso Com o meu papagaio parceiro Não gostei Vai colocar Meu Deus do céu Vai fazer Pronto E apareceu a carne de frango Vai colocar um pouco de leite Mas por que leite? Não faz nem sentido leite E o Herobrine Vai comer aqui E comeu E será? Ele morreu Nossa, ele morreu envenenado O Wither matou O esqueleto Matou o Herobrine Ai, meu Deus do céu Até eu assustei Ai, que engraçado Você Ele vai ligar pro doutor? Ai, tá brincando Enquanto isso Ele tá correndo E ele encontra A bola de futebol, né? Mas, pessoal A continuação Dessa história A gente só vai ver No próximo vídeo Então, se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva E ativa o sininho Pra deixar eu muito feliz E você Quer que o bebê Zumbi Fique muito mais feliz Também Se inscreva Ativa Você não enfasta tudo isso E pessoal É isso E tchau 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 E tchau